Música De volta ao Mundo da Criança, é sempre muito bom contar com a sua audiência, sua participação, Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta Pimentinha e também com a gente Pimenta Pimentinha fica no Confiança Esmeralda, é o melhor da moda infanto juvenil, você viu ali na propaganda né, quanto bom gosto, não dá pra ficar de fora, passe por lá e confira. E com a gente também o Colégio Criativo de Marília. Doutor Francisco hoje conosco falando sobre esse assunto aqui, meningococcemia. Doutor, vamos dar sequência aí, porque eu sei que tem muita coisa, muita informação pra passar e o tempo é curto. É, não é um assunto assim... Não é bom falar. Não é bom falar, não é um assunto assim muito alegre, agradável, muito pelo contrário, ele é sempre chocante, triste, de um impacto familiar terrível, mas a gente quer exatamente isso aí, alertar você, papai, mamãe, porque depois aí, duas semanas, acho que aconteceu o fato, né, marcou o neto do presidente Lula. O que nós recebemos de telefonema e pra orientação, foi um negócio assustador. E o que chama mais a atenção ainda, eu tenho certeza, é o fato assim, de que é uma criança cercada de alguns cuidados muito especiais, até pela condição financeira, econômica e tal. Sim, claro. Então quer dizer, isso que levanta até mais preocupação, né, fala, poxa, mas como é que se contrai isso? É, é isso que a gente quer mencionar, e a gente quer falar alguma coisa sobre as vacinas. Eles poderiam colocar na tela pra gente aí o quadrado que tem essa proposta de vacina. É, isso aí. Aí já deu o close lá, ó. É, aí, que ótimo aí, ó. Tá vendo? Eu não sei se eles conseguem dar aí, não conseguem, parece, dar uma fechada naquilo que a gente quer, mas, é, olha aí, é, vamos localizar aí, é, o meningococcus C, ACWY e o meningococcus B, certo? Então ali nós temos aqui essa, isso aqui, ó, tá vendo? Aqui nós temos o C, ACWY e o meningococcus B. Nós estamos falando de vacina agora. Essa é uma carteirinha de vacina, exatamente, essa seta tá legal aí. Que, veja, há uma diferença, Marcos. O que que a unidade básica de saúde faz e o que é que você pode fazer se você usar a clínica privada? Então há uma diferença aí de como a gente deve se posicionar. Claro que a clínica privada é um aspecto comercial, tem, custa caro as vacinas, certo? O que que é a diferença? Olha, aí nós estamos vendo o meningococcus C. Essa é aplicada na unidade básica de saúde, só essa, certo? Não aplica as outras, não aplica B e não aplica isso, ACWY. Tá, não aplica. Não aplica. Essa ACWY é uma conjugada, tudo junto. Então nós temos o meningococcus A, o meningococcus C, o meningococcus W, o meningococcus Y e o meningococcus B, certo? Então nós temos esse tipo de... Tem potencial de agressividade diferente ou não? São todos graves, todos são graves, vamos achar que todos são de risco. Então a unidade básica de saúde só aplica a C. A C. Agora qual foi essa? Falta ACWY e a B. Quando você aplica a C, é claro que você não está protegido pela A, pela B, pela W e pela Y. Você só está protegido pela C. Então esse é o esquema do Ministério da Saúde. Agora, nós não sabemos o que aconteceu com aquele menino, qual foi o agente etiológico. Foi a C? Não sabemos. Deixou de aplicar a vacina? Nós não sabemos. Porque isso não foi divulgado. Não sei se você como repórter sabe alguma coisa disso. Mas essa notícia não chegou, acho, para mim, pelo menos eu não sei. E deveria, né? Porque é título de... De alerta, de orientação, né? Eu não sei se foi isolado ou se não foi. Mas, então, quando você faz a vacina na unidade básica de saúde, você está recebendo para o meningococcus tipo C. Tipo C. Quando você faz na clínica privada, você está fazendo para A, B, C, W e Y. Então, claro que você está mais protegido. Claro que você vai gastar mais. Mas você está mais protegido. Então, a diferença é exatamente essa, Marcos. Porque nós vamos... Poderia pôr um pouquinho mais inteiro essa... Isso, para a gente ver, olha. Que você começa no terceiro mês, Marcos. Você começa no terceiro mês... São várias doses, doutor? Várias doses. Isso que é importante. É isso que a gente, às vezes, não sabe. Porque você vê, no terceiro mês, você aplica as duas, a meningoc ou A, C, W, Y e a B. Que é que a gente vê aqui, olha. Essas duas. Essas duas. Depois, você vai para o quinto mês, certo? No quinto mês, para cá um pouquinho, o dedo está difícil de chegar, chegou aí, olha. Chegou ali, você está no quinto mês, você aplica novamente as duas, A, C, W, Y e a B. Depois, você vai para o sétimo mês. Aí é só a B. Só a B. Depois, no oitavo, você repete de novo. Depois, você vai... Não. Um ano, né? Você vai, aí, agora... Com um ano. É. Com um ano, certo? No sétimo mês é só a B. Depois, com um ano, você aplica as duas de novo. E depois, veja, entre quatro e seis anos, você aplica as duas de novo. E depois, com onze anos, então percebe? Caramba, é. E é um investimento, né? É um investimento. É um investimento. Mas que, né, só mesmo quando você se depara com um quadro desse, né, é que você vai entender a importância. Começa a entender a importância disso. E, às vezes, você fala assim, não, mas eu quero aplicar só depois de um ano. Por que só depois de um ano? Porque você aplica menos dose. Aí, a mãe pergunta assim para você, ah, mas é muito cara, se eu aplicar só depois de um ano, eu economizo um pouco. A gente tem que concordar com o aspecto, assim, dinheiro. Que muitas vezes não é fácil, né? Mas a gente tem que dizer assim, olha, você passou um ano desprotegido. Eu quero que você saiba. É uma realidade. Eu não estou apoiando a sua ideia, mas você está desprotegido. Então, o que é que nós temos que orientar? Se você pode, faça todas as vacinas. É indiscutível isso. O doutor... Agora, faça sempre. Veja bem, até 11 anos você tem que aplicar. Porque, às vezes, a mãe fala assim, ah, isso aplica no primeiro ano e depois, não. Você viu que o menininho tinha 7 anos quando faleceu por uma infecção dessa grave. Então, precisa ter a carteira de vacinação realmente completa. Isso que nós estamos falando não é uma carteira de vacinação da minha cabeça. É da Associação Brasileira de Pediatria que adota agora, desde 2018, esse esquema para você usar. Se você quer usar só a C, é posto de saúde. Eu não estou fazendo propaganda dessas vacinas, mas eu não posso deixar de falar que isso realmente é importante. Que existe e que é eficaz, né? Até porque, eu acho que o pediatra faz uma campanha pró-vacina, até porque é ele que vai enfrentar lá, caso isso... Você não sabe quanto é triste. Pois é, então. Quanto é pesado para a gente. Ô, doutor, mas então o importante é que ele faça, né? Mesmo esse que não vai dar no primeiro ano, se ele começar com um ano, ele vai conseguir fazer a cobertura, mantendo até os 11 lá. Ah, claro. Sim. Claro. Mas o ideal é que você comece aos três meses, que já são as primeiras doses. As primeiras doses. Não é da B, isso já garante, né? Que é a primeira da B, depois... Não, é junto a B e a CW. É três meses, é isso mesmo? É, três meses são as duas. Estou aqui que eu não enxergo bem ali, né? Coisas da idade. Pois é, faz parte do show. Mas a gente queria encerrar esse assunto e fazer um parágrafo aqui, Marcos, abrir um parêntese, né? Para hoje, comemora-se aquele que tem uma inspiração grande em relação ao programa Mundo da Criança, que é o Cauê. E que enfrentou uma septicemia também. É, é isso que a gente ia dizer. E que enfrentou uma infecção grave, uma infecção generalizada, uma septicemia. E o Cauê está fazendo hoje... 16. 16 anos. E depois disso é que nós mantemos uma amizade e aí surgiu o programa Mundo da Criança em Substituição ao professor Dr. Adolfo Benezes de Mello. Cauê, queremos que Deus te abençoe e continue cuidando de você. Um grande beijo para você, você realmente é muito querido nosso. Parabéns, Marcos. E toca a bola, né? Parabéns, André. E joga muito bem a bola. Precisa tocar, né? Para de driblar. E é claro, você, telespectador, continue a ensinar um menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Deus abençoe, Cauê. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.